A pesquisa que eu desenvolvo na UNESP, na Cinemateca, é sobre a relação do Paulo Emílio com o que ele vai chamar de cultura cinematográfica. O que seria cultura cinematográfica? O Paulo Emílio vai pensar a história do cinema a partir da articulação de três fios condutores fundamentais, que é a linguagem, o estilo e a expressão social. Então, através desses três pontos de orientação, o Paulo Emílio vai desenvolver um modo de criticar os filmes, mas também de ensinar a história do cinema. Então, há um claro diálogo entre a crítica cinematográfica e o ensino de cinema. E essa abordagem vai encontrar, vai se consolidar nos seus escritos de uma forma mais consolidada no curso para dirigentes dos cineclubes de 1958, que vai ter como alunos o Gustavo Dow e Jean-Claude Bernardet. E esse curso foi realizado pela Cinemateca, organizado pelo Rudad de Andrade. E ele é uma espécie de laboratório para o desenvolvimento dos cursos de cinema que vão ser fundados no Brasil na década de 60. O curso da Escola de Comunicações Culturais, depois a ECA, e a UNB também, mas a gente tem também as aulas que ele deu na Faculdade de Taubaté e também no Grupo Escola, nos anos 60. Palestras também, com o mesmo título, dessa disciplina de linguagem cinematográfica, de estilo e expressão social. O foco da minha análise, da minha fala, é o Trágico Amanhecer, porque ele é um ponto de grande importância na trajetória intelectual do Paulo Emílio. A gente tem o Paulo Emílio como um estudante de Sociologia, que vai se formar na Faculdade de Filosofia da USP. Antes disso, ele vai para a França, vai entrar em contato com, vai conhecer o Plínio Sossegui de Rocha, seu primeiro mestre, fundador do Chaplin Club, do jornal UFAM também. Então, o Paulo Emílio vai conhecer o cinema nessa estada na França, após um período de prisão, prisão que ele vai cumprir no presídio Maria Zélia, em Paraíso, ele vai para a França, vai conhecer o cinema, vai conhecer o Cercle, vai visitar os cinemas de arte, a Cinemateca Francesa, e vai se apaixonar pela arte muda. Para ele, o cinema era uma arte, e era uma arte essencialmente muda. Ou seja, o cinema sonoro, nessa primeira etapa de desenvolvimento do Paulo Emílio, e também nos seus ensaios da revista Clima, que é uma revista de bastante importância do cenário cultural paulistano, ele vai ter bastante claro, principalmente na análise do filme Fantasia, do Walt Disney, que o cinema é uma arte autônoma, independente, pura. Então, o Paulo Emílio, à medida que ele condensa essas ideias já comuns no Chaplin Club, contra outros talks, o professor Ismael Xavier tem, se não me engano, o seu mestrado sobre o Chaplin Club, eles vão pensar o cinema sonoro como uma desintegração dos desenvolvimentos técnicos e da autonomia do cinema sonoro. Então, o Paulo Emílio vai, na revista Clima, para embasar a sua concepção de cinema, ele vai estabelecer um índice histórico, onde ele vai pensar os filmes dos Lumière como uma fase que o cinema estava, os objetivos do cinema estavam direcionados no registro da realidade. Nos filmes do Méliès, ele vai identificar o nascimento da narração, que depois vai ser impactado com novos desdobramentos nos filmes do Edwin S. Porter, em 1903. Outra etapa desse índice é o assassinato do Duque de Guise, do Henri Lavedan, onde o cinema vai alcançar sua notoriedade, vai ultrapassar o seu estágio de arte plebeia. É um momento também de consolidação da indústria cinematográfica. Os industriais se apercebem do potencial econômico desse novo divertimento. Então, o cinema é alçado ao status de arte e é defendido por muitos críticos da época, como o Ricciotto Canudo, com algumas ressalvas, com algumas análises mais detidas sobre o cinema ser formado como uma arte rítmica e uma arte espacial. O Canudo vai ter um ensaio bastante importante, que o Paulo Emílio leu, como a gente pode observar nas anotações dele. E, nesse sentido, os filmes do Griffith vão ser pensados como um momento de emancipação da linguagem cinematográfica que vai embasar todo esse pensamento, essas ideias cinematográficas que vão pensar o cinema enquanto uma arte autônoma, livre, emancipada das outras artes, com o desenvolvimento da montagem, que essa é uma das grandes contribuições dos filmes do Griffith. Então, nesse caso, os filmes que mais foram pautados na imagem, o mesmo teatro filmado na França, o Kama Speer Film na Alemanha, são considerados uma submissão do cinema a artes como teatro e literatura. Então, sendo influenciado por essa noção do essencial cinematográfico, da essência, que era defendida pelo Chaplin Club, a defesa do mudo contra o falado justamente reside nisso, o temor pelos retrocessos que o desenvolvimento sonoro poderia infligir ao cinema vai estar presente na sua crítica. Então, quando o Paulo Emílio mescla as lições que ele aprende com o Plínio Susequim de Rocha, do essencial cinematográfico, o Chaplin Club, toda essa tradição, ele vai inserir também os seus aprendizados sociológicos, que ele vai cursar na França, no Instituto de Altos Estudos de Sociologia. Não estou lembrando precisamente o nome, mas ele cursa quando ele vai para Paris, a sua primeira estada, e depois também na Faculdade de Filosofia. Então, ele vai promover uma abordagem que vai pensar o cinema como arte, mas também como objeto de estudo sociológico. Isso já na revista Clima. A gente vai ter a crítica aos filmes do Ford, o Tobacco Road, e também a Longa Viagem de Volta, o Fantasia. Então, assim como o Plínio, ele vai identificar nesses filmes as traições ao cinema, a presença da pintura, a presença maciça da pintura no A Longa Viagem de Volta, a influência teatral e literária no Tobacco Road, a submissão do cinema ao balé e à música no Fantasia. Mas o que distingue o Paulo Emílio da geração anterior é justamente pensar o cinema sonoro com um arcabouço teórico entre a tradição do Chaplin Club e as novas lições sociológicas que ele aprendeu com a formação da Universidade de São Paulo, os professores e também a sua primeira viagem à França, e os debates, com certeza, do Clube de Cinema de São Paulo, que foi fundado em 1940 pelo Paulo Emílio, pelo Décio, de Almeida Prado, vão estar presentes, só que de forma separada. O essencial cinematográfico aparece em alguns ensaios, e a abordagem sociológica, ou seja, a abordagem ao conteúdo, vai aparecer no estudo em dois ensaios. Um ensaio sobre um filme de Euline Mogui, sobre o conteúdo, sobre o modo como o filme deve se ocupar de temas vinculados à realidade. ou seja, a autenticidade vai ser uma preocupação, só que essa preocupação com a autenticidade do conteúdo cinematográfico, ela ainda não vai aparecer harmonizada à forma. O conteúdo, na revista Clima, ele aparece separado da forma cinematográfica. também isso vai ocorrer no ensaio Notícias de um filme, que é sobre o cinema de guerra, os filmes dos países aliados contra o nazismo. Ele vai estudar como esses personagens são retratados e vai identificar também as falhas da representação desses personagens. Isso nesse ensaio. Então, em Clima, há essa característica. Está presente a sociologia, os critérios artísticos e científicos aparecem já nos ensaios, mas separadamente. É a partir do Bazin, e também é um processo, mas é a partir do Bazin e a crítica ao Trágico Amanhecer, uma conferência que o Bazin ministra em 1947, um momento da segunda estada do Paulo Emílio na França, a segunda estada de estudos, que ele vai entender essa questão, a harmonização entre a forma e o conteúdo. Por exemplo, o Paulo Emílio, eu segui essa sugestão no mestrado durante uma pesquisa que eu realizei na Cinemateca Francesa, com a Fundação de Amparo à Pesquisa, no estado de São Paulo, seguindo um pequeno rastro que o Paulo Emílio vai deixar em seus ensaios. Ele vai dizer assim, agora, em 1958, a data do texto, compreendo que é principalmente a Bazin que devo-me a completa libertação da pesada herança das ideias estéticas sobre o cinema datadas do período mudo. A ele, mais do que a qualquer outro, devo a estimulante aceitação da natureza ambígua do fenômeno cinematográfico. Ou seja, o cinema já é encarado como um fenômeno. Isso vai divergir do que ele vai dizer sobre o fantasia. Ao não gostar do filme, dizer que ele não gosta porque ele considera que o cinema seja uma verdadeira arte. Sem Bazin, eu me pergunto quando e como o mito da especificidade e do cinema puro deixaria de ser um obstáculo para o meu espírito. Mais à frente, ele vai dizer, na série de artigos que ele publica no suplemento literário por conta da morte do André Bazin, ele vai dizer, dissemos no ensaio anterior o quanto esse gago era adotado para a palavra. Felizmente, alguém teve certa vez a ideia de taquigrafar sua apresentação de Trágico Amanhecer. Esse texto foi publicado há anos na coleção Povo e Cultura e nenhuma pessoa empenhada na conquista de novos setores para a cultura cinematográfica deve ignorá-lo. Aquelas 20 páginas constituem, além da melhor crítica jamais publicada sobre a fita de Marcel Carnet, uma lição definitiva sobre como ensinar a ver e a ouvir cinema. Então, é uma apresentação que ele assiste em Paris e que é taquigrafada e ganhou uma versão em 1951. Não, em 1951, acho que em 1951. É claro que há um período transitório de clima até a consolidação dessas ideias que vão ocorrer a partir de um conjunto de ensaios que ele remete ao jornal O Estado de São Paulo, que vai ter um título aglutinador que se chama Os Festivais de Cinema de 1949. E é a primeira vez que ele vai, que a gente pode detectar a influência dessas ideias, do contexto cultural francês, marcado pelos cinquentenários do cinematógrafo, a ampliação das pesquisas, a formação das instituições, grandes festivais de cinema, antologias críticas que vão ser lançadas, o próprio movimento em torno da filmologia, o Coenset vai publicar um livro em 1946 que chama Ensaio sobre o Princípio de uma Filosofia do Cinema, que ele vai dizer que o cinema não pode ficar a cargo de amadores, justamente porque o cinema, durante a Segunda Guerra Mundial, ele despertou nos críticos e nos intelectuais e nos pesquisadores a sua dimensão, a sua força, o seu perigo, o seu papel como arma na propaganda e no quinto colunismo, que ele já denuncia no artigo Notícias de um Filme. Ou seja, o quinto colunismo é uma tática que vai ser desenvolvida na Espanha franquista, através do bombardeio de informações falsas, justamente para criar uma desunião nacional e que vai facilitar a penetração inimiga em solo espanhol, em solo francês também, posterior. Ele vai até dizer que apenas depois os franceses ficaram sabendo da real dimensão do seu arsenal bélico, que poderia ter feito frente à Blitzkrieg alemã. Então, nesse período intermediário, o Paulo Emílio publica três ensaios no estado de São Paulo, em 1948, início de 1948, que ele vai tratar dos festivais de Cannes e Bruxelas, que ele assiste, respectivamente, em 1946 e 1947. Essas suposições são confirmadas por entradas, por objetos, documentos. Então, tem lá um certo... Tem uma certa segurança para dizer isso. Os vestígios auxiliam na confirmação dessas hipóteses. Então, o Paulo Emílio vai criticar, por exemplo, ele vai ver no Cannes o Ivan terrível. O Ivan terrível. Ele vai considerar que o excesso de presença pictórica, as barbas, a própria ensinação teatral do filme, são defeitos que já estavam presentes nas obras do Eisenstein. Mas o que impedia os espectadores de perceberem esses defeitos tão flagrantes? Justamente a montagem. Paulo Emílio vai dizer que, no caso de Potenck, a montagem acaba tirando o foco desses defeitos, justamente porque o Potenck é um jacto puro. Então, ainda nessa crítica de 1946, 1947, ele preserva ainda essa noção do essencial cinematográfico, ou seja, a montagem como o fundamento de uma arte. É claro que a exibição do Cidadão Kane, do Orson Welles, em São Paulo, já começa a mudar as suas ideias. Vai ter lá a polêmica do Rio, que vai ganhar as páginas do Jornal Amanhã, na coluna do Vinícius de Moraes, que é um debate bastante interessante, que o Paulo Emílio vai sintetizar nas páginas da revista Clima. Então, o Cidadão Kane é visto como uma possibilidade de ultrapassagem, ou seja, uma nova síntese entre o mudo e o falado que vai mostrar o caminho a ser percorrido pelo cinema moderno. Mas, então, na crítica ao Ivan o Terrível, o Paulo Emílio não gosta do filme, ele considera os aspectos pictóricos defeitos, mas ele entende esse prejuízo, se ele chama de defeito, o que a gente pode chamar de prejuízo ao estilo do Eisenstein, justamente a política cultural soviética, que vai passar a perseguir o formalismo e a montagem. Isso que vai levar o Eisenstein a mudar o seu estilo. Ou seja, ao pensar o desenvolvimento do estilo do Eisenstein à sociedade soviética, ele já ensaia colocar em relação forma e conteúdo, mas isso ainda não parece bastante claro. Isso já está em gestação nas suas ideias. Ele já está ali demonstrando uma ultrapassagem, mas ainda ela não se consolida como se vai consolidar mais tarde, com tanta clareza na crítica aos ladrões de bicicleta, da Sertão, e vão ser a base, o grande ensaio para a sua grande obra desse período, que é o livro sobre o Jean Vigo e o seu pai, a biografia que também vai ser aclamada pelo André Bazin. Outro ponto também são os filmes do do Yuri Reisman, que vão ganhar o festival de Bruxelas, não, o festival de Cannes. Ele vai, então, mostrar como esse filme, ele, apesar de ter aspectos formais deficientes, ele possui valor sociológico bem grande, muito maior que... Mas as coisas ainda não estão tão bem definidas quanto vão ficar na sua compreensão do filme Ladrões de Bicicleta, após entrar em contato com as ideias do André Bazin, que ele vai dizer mais tarde, sobre esse filme. Ao analisar esse texto do Bazin sobre o filme, o Bazin, ele vai... Primeiramente, ele descreve a história da vida do operário, pobre, órfão, que tentou sobreviver da melhor forma possível e agora está nesse momento trágico da sua existência. Após esse resumo, o Bazin vai estabelecer alguns subtítulos. Tem um preâmbulo, ele faz um breve resumo da história e ele vai dizer que ele vai pensar a originalidade da construção, da história, a música, o papel da música na formação da dimensão psicológica do personagem, como complemento e como instrumento que facilita essa transição, o papel do cenário, e também vai pensar, vai tentar identificar na trajetória do Jean Gabin e na sua atuação, elementos que vão conferir ao filme a autenticidade. Então, por exemplo, após escrever isso, ele passa para uma análise da construção da história. e é justamente o que chama a atenção são essas oscilações entre o presente e o passado, que vão ser bastante marcantes na obra do Carnet e, segundo o Bazin, não eram procedimentos técnicos muito comuns em sua época. O uso dos travelings. Na análise da construção da história, a gente pode pegar um texto do Marcelo Carnet, do Carnet de 1929, ou seja, um momento, dois anos após a invenção dos talques, que vai se chamar assim, A Câmera, Personagem do Drama. Nesse texto do Carnet de 1929, a maior preocupação dele é a preservação desses elementos como o traveling, esses elementos narrativos como o traveling, para o desenvolvimento da arte cinematográfica, ou seja, o cinema não poderia retroceder mais do que de aparecer na época a invenção do falado. Ele pensa o falado, nesse momento, como uma condenação da Câmara. Há uma limitação, uma nova limitação do movimento de Câmara. Isso, para o Carnet, é um problema. Por quê? Porque ele pensa o desenvolvimento dos traveling a partir da obra do Munal, na Alemanha. Ele vai pegar lá o Nosferatu, a cena da carroça, do Hutter, quando ele está indo para o castelo do Nosferatu, na Transilvânia, os Carpatos, a própria aceleração da carroça. Também no filme A Última Gargalhada, estrelado pelo Emil Jennings, que é o porteiro do Hotel Atlantic, uma presença riquíssima em Travenis. Então, é claro que ele vai dizer que isso não é uma invenção alemã, a gente sente esse tom nacionalista na sua crítica, mas o que importa é que os talks são vistos pelo Carnet a partir da eliminação desses recursos narrativos que haviam chegado à sua maturidade no cinema mudo, ele vai pensar a submissão, a resubmissão do cinema à pior tradição cinematográfica, que é justamente a inaugurada pelo assassinato do Duque de Guise, de 1908, ou seja, a submissão do cinema ao teatro e à literatura, ou seja, o cinema teria voltado a ser um teatro filmado. E isso vai ser uma crítica que vai acompanhar também a geração do Plínio e vai estar presente também no Paulo Emílio, Otávio de Farias. Então, e desse mesmo modo, o Paulo Emílio vai pensar lá atrás o Ivo é o terrível, ele vai dizer a mesma coisa, a submissão do cinema e a resubmissão do cinema à pior tradição que pode existir, que é essa do teatro filmado, porque o cinema era uma arte pura, uma arte grandiosa. Nesse sentido, o texto do Bazin vai começar dizendo assim, ele vai começar a dizer que a importância do filme do Carnet não é só a perfeição técnica. O maior interesse é a unidade entre a forma e o conteúdo, entre o sujeito e o cenário, a forma, a história. E o interesse reside justamente por ser esse filme, um filme tecnicamente de valor duvidoso. O Bazin vai usar em matéria técnica, ele tem vários problemas, mas a sua grande força está justamente no conteúdo, na autenticidade social que vai ser construída pelos diálogos do Jacques Prévert e pelo cenário, pela música do Joubert, que eu vou aprofundar um pouco mais na análise desse texto. Sobre o primeiro ponto, a originalidade da construção, o Bazin vai dizer que esse retorno ao passado, o presente, o passado, o operário em seu modesto quarto, pequeno, apertado, com móveis antigos, mas limpos, com vários elementos sutis que a gente vai tocar rapidamente, ele vai possuir transições que são distintas das transições que a gente pode observar no filme quando a gente analisa as cenas do passado do operário. Ou seja, quando é no mesmo tempo específico, o François está andando na rua, de bicicleta, a gente pode ver transições bem rápidas, os rouletes bem rápidos. Quando há a transição do tempo entre a situação passada e a situação presente, há uma transição mais lenta que acaba preservando um recurso que o Bazin vai associar diretamente aos filmes de fantasmas, porque é um recurso que vai aparecer, posso estar enganado, mas pela primeira vez no filme A Carroça Fantasma, do Victor Sjöström, de 1916, o filme sueco, que a carroça vai até para o fundo do mar. Ou seja, essa sobreposição da face do Jagabana, esse momento de transição, a gente pode ver na primeira cena em que ele olha pela janela e olha para a rua tomada e, de repente, a sua face permanece e a rua fica vazia. Essa lentidão dessas transições vão diferenciar e vão mostrar, facilitar a compreensão do público de que está vendo um retorno ao passado ou um retorno ao presente trágico, diferentemente das transições que vão passar no mesmo tempo. O Bazin vai pensar aqui essas transições, esse retorno ao passado, que é um processo bastante comum em literatura. Ele vai chamar atenção para o Pluc et Parfait, que é um tempo verbal. Ele vai usar alguns exemplos também. Mas a análise do Bazin vai estar muito próxima da literatura, dos recursos literários. De que modo os recursos literários acabam colaborando para o desenvolvimento desse roteiro tão importante e autêntico como o do filme do Carnê. Então, essa diferença de transições vai criar uma certa correspondência psicológica. entre o cenário, o personagem, o momento que o personagem está passando. Então, vai criar uma certa diferenciação através do ritmo que vão ser organizadas essas transições. transições que vão ser bem-sucedidas também com a adequação da música, do Maurice Joubert. Aqui a gente vai também selecionar um texto do Maurice Joubert publicado. Ele vai morrer precocemente, vai começar a carreira dele na Alemanha como sonorizador, em 1929, um dos grandes músicos de cinema, ao lado do Hans Eisler. Segundo o Bazin, ele é o melhor, mas tudo bem. E o Bazin vai analisar as diferenças entre os temas, entre dois temas, que é o tema sentimental, do amor do François pela Françoisse, os momentos felizes da sua vida modesta, aos momentos dramáticos e opressivos, em que a gente pode notar uma presença mais determinante da percussão e de tons mais graves, que vão dialogar diretamente com o estado psicológico que se encontra esse personagem. Então, para o Bazin, essas transições sonoras vão ser parte fundamental da ação, parte fundamental da ação dramática. Então, esse ambiente sonoro acaba dando um sentimento de reversão da natureza das coisas. À medida que vai para um presente que era feliz, mas que vai se degradando e que volta para um final que se encaminha para o trágico, a música tem uma função determinante na narrativa que o Carnet vai desenvolver. Então, com a música, o Bazin vai dizer que o Joubert vai preparar psicologicamente o espectador. Por exemplo, temos cenas da morte apoteótica do François. Não sei se vocês... Vou pegar essa cena aqui, a última, que está mais clara na memória. Por exemplo, o momento em que o François começa a identificar o ponto vital para desferir um tiro contra si próprio, a música cresce retumbantemente. O tema dramático e opressivo tem uma grande ampliação. E ele persiste. Ele persiste, mesmo quando a imagem representa o policial na beira da janela, pronto para jogar as granadas. E a gente só ouve o tiro. Mas a música nos transporta para dentro do quarto. A música faz com que o espectador não perca essa imagem do François no quarto, pronto a cometer o suicídio. Então, a música tem um papel dramático, narrativo muito importante, mas que não se sobrepõe às imagens. Ou seja, ela faz parte, ela está organicamente articulada à construção da história, ao conteúdo do filme. Ou seja, há uma adequação, há uma harmonização muito interessante entre o sujeito, a sociedade e os aspectos técnicos e formais que vão ser aplicados na construção narrativa desse filme. O Bazin vai dizer também que, a partir desse recurso, o Jobé facilita a resolução dos problemas que poderiam ser encontrados com essas transições nos filmes, nesse filme, por exemplo. O Jobé vai lembrar que ele foi também o sonorizador do Atalante, do Atalante, do Javigo, uma obra bastante cara, o Paulo Emílio se dedicou, escreveu. E ele vai dizer, num texto, ele vai morrer em 1940, mas ele vai dizer num texto publicado, numa coletânea publicada em 1946, pelo Marcel Herbie, que vai ser um cineasta bastante importante, interessante nos anos 20, na década de 20, a gente vai fazer um filme que vai... que é interessantíssimo, que é A Inumana, que vai dialogar diretamente com o caligarismo, que vai estar em voga, em voga não, está ali dando seus últimos passos na Alemanha, em 1924. Então, o Herbie, o Maurice Jobé, vai ser publicado nessa coletânea, que se chama A Música no Cinema. esse texto, na sessão de ideologias cinematográficas, e o Jobé vai mostrar claramente o que ele pensa sobre o papel da música no cinema. Para ele, a música no cinema não deve ser um complemento aos estímulos expressivos, exteriores, ou seja, vinculados aos movimentos físicos dos personagens. E, como contraponto, ele vai estabelecer uma crítica à sonorização realizada pelas orquestras no cinema americano, de tradição alemã, Wagneriana. Ele vai, então, mostrar justamente que a música não tem uma função de se sobrepor ao filme. Ele vai dizer que os espectadores não vão ao cinema para ver os músicos. Os espectadores vão ao cinema para ver o filme. e isso é um problema bastante comum até hoje, quando se pensa em sonorizar com instrumentistas filmes antigos, filmes silenciosos. É um problema bastante recorrente. E o Jobé vai dizer que o papel da música é justamente permitir que os espectadores se acerquem mais dos sentimentos, do estado psicológico do personagem. Ou seja, a linguagem musical tem um papel fundamental no delineamento da atmosfera e do impacto que essa atmosfera tem sobre o personagem. Afastando-se da música, o Bazin vai, na sua própria subdivisão, pensar no papel do cenário. Ele vai pensar a presença desses objetos como... não como no expressionismo que os objetos são... não, talvez como no expressionismo, como ornamentos emocionais, sentimentos, com um significado bastante... bastante singular. Ele vai destacar, por exemplo, o cigarro, que o François fuma o filme inteiro no momento em que ele está no seu quarto destruído pela polícia, baleado. Ele vai mostrar que o cigarro acaba sendo o último objeto para o seu prazer. Ou seja, com o cigarro ele consegue... ele vai encontrar o seu último conforto. O urso. O papel do urso, que ele ganha da Françoise, que ele leva da Françoise. E o broche, que vai despertar todo o sentimento de raiva que ele tem, que já vai aparecer na cena em que ele discute com a Clara. O Bazar também vai mostrar a função dos postais do pedal de bicicleta, que a gente pode observar também em cima da lareira. Os postais, eles mostram um operário que gosta de esportes. A gente pode ver os cartões das corridas de bicicleta, desafios de boxe. A própria bola. Na questão da insalubridade dos operários, o papel do buquê, quando a Françoise o conhece, e vai até a sua oficina, onde ele está jateando com areia algumas peças de metal. O buquê, ao morrer, com as flores ficando feias, ele insinua através desse objeto o quanto esse espaço de trabalho é insalubre. Isso aparece claramente. O próprio papel do guarda-roupa, de Carvalho, que é arrastado para bloquear a porta. Na construção arquitetônica. O corredor, que parece uma artéria e é um espaço de desenvolvimento das intrigas. A gente pode ver os vizinhos debatendo, falando, a vizinha fala para o marido, ah, foi ele e tal, que sabia que ele não era uma coisa boa e tal. Essas intrigas vão estar presentes nos filmes anteriores, mas vão ganhar uma dimensão sociológica interessante nesse filme. Do ponto de vista da análise do personagem, do François, já tentando encaminhar para o fim, ele vai pensar no triângulo amoroso entre ele e a Clara e a Françoise, que ele e a Clara compartilham o mesmo estado de impurezas, de precariedade. já a Françoise, ela simbolizaria uma certa vitória ao seu estado miserável, justamente por ele conseguir acessar o seu lado puro. Então, o Basel pensa a Françoise como uma personagem feminina pura, capaz de reverter a situação do François e a Clara como uma manutenção desse estado. a gente tem também a contraposição entre o domador de cachorros e o François, o doutor em filosofia que usou os seus conhecimentos para manipular e para provocar a situação que vai levar à sua própria morte, e o operário embrutecido pelo trabalho braçal que tem que evitar, que é alvo das investidas desse ser intelectualizado. Há essa contraposição também. justamente porque o Jules Berri quer destruir essa realidade de pureza e consegue que o François está construindo. Quando o François chega próximo da janela e tem aquela crise de cólera, onde ele diz que todos são assassinos, o que vocês estão olhando aqui, a massa, a multidão que observa na praça, ela tem um comportamento solidário ao operário. Ou seja, há uma identificação entre a multidão que observa e o personagem. Mas essa identificação é contraposta justamente pela ação da polícia. A polícia vai bloquear, afastar isso. A gente pode perceber nos diálogos entre o chefe de polícia, ao questionar os seus subordinados. Por que vocês atiraram nele pela janela em praça pública? É uma questão... Então, fica bastante marcada essa diferença entre opressores e oprimidos. Isso que vai aparecer bastante claramente nessa cólera que o François vai esboçar na janela do seu apartamento, dizendo que todos são... Existem assassinos por todos os lados. Ele se refere aos seus patrões, que envenenam ele e os seus colegas todos os dias, com areia, com trabalho insalubre. Assim como, além dessa crítica ao trabalho insalubre, opressivo, há também a liberdade sexual entre homens e mulheres, a igualdade. Ou seja, elas têm o direito ao próprio corpo. Apesar de haver, em certos momentos, alguns entreveiros entre os personagens, o François acaba mantendo uma postura bastante libertária que o Bazin vai atribuir diretamente aos diálogos do Jacques Prévert, que era um anarquista individualista. Então, isso vai estar bastante sensível nos diálogos. Tanto a emancipação feminina do homem, a emancipação feminina e a crítica ao trabalho opressivo, elas são parte desse conteúdo ideológico anarcoindividualista. Então, posteriormente, o Carnê vai fazer filmes, só que ele vai partir para sonorizações mais... vai usar o jazz para sonorizar filmes como Três Quartos de Manhattan e Os Bandidos... Os Bandidos ou os... Os Bandidos... Bom, não lembro. Então, o papel da música vai ter uma função bastante importante. Nos filmes posteriores, a música, nos filmes do Carnê, e ela vai justamente refletir a energia dessa juventude parisiense, a ir para as festas, a viver perigosamente. Isso é a função do jazz. Ou seja, a música continua tendo uma função bastante importante na sua obra. Já encaminhando para o final, o Bazan... Sob essa influência do Bazan, o Paulo Emílio vai escrever sobre o ladrões de bicicleta. E é o primeiro momento, um filme que ele vê no Festival de Kinóculo Exúti, em Bruxelas, e ele vai observar que a ausência de ângulos e da montagem do filme produz um verdadeiro descanso. Ele se dedica à análise do conteúdo formal do filme, muito pouco. Tipo, um parágrafo, dois parágrafos, perto de três páginas dedicada à questão da autenticidade sociológica do roteiro. Ele vai pensar lá o Domingo Romano, os enfrentamentos entre o pai e o filho, o pai reprimindo o filho quando este tenta se solidarizar e dividir as responsabilidades da vida adulta. E, como passo posterior, o Paulo Emílio vai criticar o filme Sertão, Brasileiro, do Genil Vasconcelos, Frente a Frente com Chavantes, de 1949, que é um filme cheio de defeitos, cheio de problemas, mas que tem um conteúdo social importantíssimo e que retrata a realidade brasileira, do Brasil profundo. Nesse filme, o Paulo Emílio acaba por inaugurar o que mais tarde vai se consolidar na estética do subdesenvolvimento. Ou seja, o conteúdo passa a ser o ponto de partida da análise da obra, justamente porque a existência precede a essência cinematográfica. Isso vai ter outros desdobramentos. O Paulo Emílio vai encontrar formas de equilibrar a análise da linguagem, estilo e expressão social de formas diferentes nos catálogos dos grandes momentos do cinema, do Festival de 1954, em alguns ensaios do suplemento literário. ele vai ser bastante influenciado pela obra do Bazin, por exemplo, a questão fundamental, que é a questão da montagem, que garante a pureza da arte, o essencial cinematográfico que é a montagem, ele vai acabar considerando que, através da história, da investigação histórica, ele vai descobrir que a montagem é um recurso literário explorado pelo Charles Dickens. A volta ao passado, a volta ao passado, acontecimentos que ocorrem paralelamente, em espaços diferentes. então ele vai passar a compreender, ele acaba se afastando de uma noção artística, que era predominante na sua análise cinematográfica na revista Clima, e no suplemento literário isso já vai aparecer de uma forma mais sólida. É claro que antes, na obra do Gia Vigo, é um momento de consolidação desses procedimentos, não é, Dilson? e depois do Gia Vigo, isso vai se transformar em metodologia de ensino no curso para dirigentes de cineclubes, e que vai estar na base da formação dos cursos de cinema. A gente pode ver os relatos do Jean-Claude, os próprios depoimentos do Gustavo Dow, e dos cursos, das disciplinas que ele vai desenvolver na Universidade de Brasília e na Escola de Comunicações Culturais, que essa linha vai estar bastante consistente e vai acompanhá-lo até o fim da sua vida. Ou seja, a noção clara de que a existência precede a essência cinematográfica. Muito obrigado. Alguma pergunta? Obrigado, Rafael, pela sua fala. Eu só fiquei... Eu não sei se ficou muito claro em que medida essa influência se deu para o Bazan e exatamente em que época... porque você fala que ele trabalhava o... Desculpa, essa influência do Bazan sobre o Paulo Emílio. Mas você fala logo no início e depois você vai retomando essa história dos três pilares do Paulo Emílio. Em que medida isso teve influência do Bazan especificamente? Pelo que eu entendi, não teve porque é anterior ao contato dele, mas não ficou muito claro para mim na trajetória em termos cronológicos. E, bom... Teria um pouco a ver... Essa segunda pergunta teria um pouco a ver com isso, com a tua resposta em relação a essa primeira, mas já me adiantando. Ele fala... Você cita o Paulo Emílio falando da importância do Bazan para ele nesse divisor de águas do mudo para o sonoro, como que o Bazan resolve para ele melhor essa questão de um certo descolamento ou desapego em relação à tal essência do cinema, que ele tinha herdado um pouco em relação ao Chaplin Club e tudo mais, e que, de repente, ele consegue se desapegar a partir do Bazan. E que tem tudo a ver com os tais três pilares e a leitura bazaniana do cinema, que vai um pouco nessa tentativa de juntar forma e conteúdo na análise e tal. Então, queria saber um pouquinho mais de você sobre isso. Só para aproveitar, agora, no finalzinho, você fala em relação à montagem. Bom, o Eisenstein já tem artigos sobre o Charles Dickens, quando fala do Griffith, assim como tem os escritos lá dos anos 20, depois dos anos 30, em que toda essa questão da montagem ele amplia para a arte como um todo. Até da 20, ele fala em um dos famosos textos do Eisenstein, que está publicado em português, ele está justamente defendendo o fato da montagem não ser exclusividade do cinema e ser algo que está em toda parte, e, no mínimo, em todas as artes. Até que ponto o Paulo Emílio ignora esses textos ou ele conhece esses textos já nessa época? Porque, como você traz, parece que é uma novidade que o Paulo Emílio meio que descobriu, quando, na verdade, é algo que já está sendo dito pelo próprio mestre soviético, um dos caras que dissecou o cinema americano para criar toda a teoria da montagem deles e tal. Obrigado de novo pela fala. Beleza. Obrigado, Christian. Bom, na questão cronológica, o Paulo Emílio vai voltar para a França, em 1946, e ele vai dizer da importância de um crítico que se chama Burov. É um crítico que vai analisar o filme Hello, Moscow, acho que do Jolie Reisman, e tem outro nome aqui. Deixa eu ver aqui. Só um segundo aqui que está uma bagunça. Bom, enfim. Nesse ensaio, há já uma noção bastante interessante. começa a haver uma relação entre forma e conteúdo. Começa a ter essa relação. Só que ainda aparecem elementos, como considerar a presença dos efeitos pictóricos, e ao criticar também o assassinato do Duque de Guise, isso vai mostrando a que tradição ele ainda está vinculado. Após essa aula do Bazan, que é de 1947, é uma coisa muito sequencial, de 1946 para 1947. Ao entrar em contato com essas ideias, a coisa não acontece imediatamente. É nos seus ensaios, na sua obra escrita. Ele vai analisar o fragmento do Império e vai reconhecer a importância do conteúdo na formação do novo homem. Mas nada comparado ao que ele vai realizar tão claramente nesse conjunto de ensaios, que são os ensaios sobre os festivais de cinema de 1949. Então, em 1946, ele vê esses filmes, em 1947, os festivais. Ele escreve e manda três artigos para o jornal Estado de São Paulo. São publicados separadamente. Chama Panorama do Cinema. Tem essa ideia de panorama. E, ao lado dessa influência do Bazan, também tem os estudos que o Paulo Emílio vai fazer no IDEC. Eu, mexendo no arquivo dele, em 1947, eu encontrei uma publicação do IDEC, que tem lá um texto sobre cultura cinematográfica. Então, o Paulo Emílio passa a sofrer influência dessas ideias que estavam em curso na França do ponto de vista geral. O cinema passa a ser compreendido como um fenômeno. Isso vai entrar em contato no IDEC, os trabalhos do Saddu também. O Saddu vai publicar, em 1945, a invenção do cinema, acho que a invenção do cinema em 1945, que vai motivar uma crítica do Bazan, o mito do cinema total. Tem um texto sobre isso, do François Berrach, que se chama Três Intrigas de Jorge Saddu. Ele vai mostrar, porque o Bazan vai dizer que o cinema é um fenômeno idealista, e não pode ser explicado como o Saddu tentou a partir dos desenvolvimentos técnicos, isso não. Primeiramente, ele foi pensado antes de ser realizado, então, ele é um fenômeno. Então, ele estabelece essa crítica ao Saddu. O Paulo Emílio vai ter uma interlocução também com o Instituto de Filmologia. A gente pode detectar isso através das cartas, e até uma iniciativa que ele tem de inscrever o Plínio Susequinde como pesquisador do Instituto de Filmologia, membro fundador ativo do Instituto de Filmologia. Ele vai convidar o Lourival Gomes Machado, que era o diretor da revista Clima, para ir palestrar no primeiro congresso da Filmologia em 1947. Há também a influência do Krakauer, num texto sobre o Javigon, um congresso que ele vai... Eu não sei se ele frequenta, se ele vai mesmo, mas é um congresso de 1940, na Basileia, que vai estar publicado numa série de artigos intitulados do Krakauer revendo filmes antigos, e que ganhou uma versão em inglês. O Paulo Emílio não lia, salvo engano, não lia alemão. Então, essa multiplicidade de influências, a frequência constante nas exibições culturais, a Cinemateca Francesa, os festivais... O Paulo Emílio, através das cartas, ele vai dizer que ele observava o bazar à distância nos festivais, então já tinha uma certa admiração do Paulo Emílio em relação ao bazar. Ele vai dizer que viu o bazar à distância até que ele passa a se aproximar. e acho que nas reuniões da FIAF, na própria formação do Centro Internacional de Cineclubismo, que o Paul Emílio também vai estar envolvido. Então, o Paulo Emílio vai sofrer diversas influências. O foco... Eu mantenho o foco no bazar seguindo uma pista que o Paulo Emílio deixa ao dizer que ele deve ao bazar essa superação, a superação da tradição brasileira do Chapring Club e do essencial cinematográfico. Então, ele é, assim como o Brasil, um pensador periférico tardio. Eu teria que mesurar melhor como que se deu essa leitura do Eisenstein, mas depois, tranquilo. Mas, nesse momento, a gente não sente ainda, apesar da presença do Eisenstein, a divulgação da obra do Eisenstein nesses festivais. O Potem que é revisto no Festival de Bruxelas, de 1947. Ele é eleito uma das... acho que a maior obra da história do cinema. Então, tem um papel bastante fundamental, mas eu acho que ele recebe essas obras com um certo atraso. E depois isso vai se consolidar, acho que com leituras posteriores, que ele vai fazendo e vai ampliando a sua formação na literatura cinematográfica disponível. Aparece mais claro, mas a gente já pode identificar esse processo em gestação nos ensaios da revista Clima, à medida que... Anterior ao contato, sim, com esse ambiente cultural, dos 50 anos do cinema, que o cinema é francês, ou seja, é uma narrativa do vencedor. A França vence a guerra e o cinema é deles. Não importa que o bioscópio... Não importa que o estudante de Praga tenha sido algo tão importante quanto... É claro que três anos posterior ao assassinato do Duque de Guise, o primeiro estudante de Praga, que é justamente a aproximação da alta literatura do cinema. O cinema vai se apropriar disso. E também foco bastante no Basel, justamente pelos termos. O arte impura. O termo arte impura que o Paulo Emílio usa. Por exemplo, o cinema é a ave que rapina as outras artes, que é um fenômeno, que não precisa pensar o cinema enquanto arte, mas enquanto um folclore da era industrial. Ou seja, é um fenômeno mesmo. É uma dimensão social que se constrói na França nesse período. O François vai ter... É uma conjunção... Sim, só que... Não, tá, mas é basicamente... É basicamente isso, mas eu acho que ele recepciona tardiamente, sim. Mereceria uma investigação mais aprofundada, mas eu acho que... Que, é claro, o amor pelos filmes soviéticos é uma coisa que desperta... Que isso tá na base da formação do Paulo Emílio, à medida que a sua formação sociológica vem antes, a paixão pelo comunismo e pela doutrina vem antes. É claro que ele sofre impacto, assim como muitos da sua geração, com os processos de Moscou, as denúncias do Victor Sérgio, em 1937. Isso vai marcar bastante ele. Mas... O Bazan é uma peça nesse grande conjunto de influências. É uma peça. Outra peça importante é o... Como se chama? Tem o Falca e o Morro. O Morro, ele vai pensar também... Nas artes plásticas, como que o movimento foi se desenvolvendo nas artes plásticas, desde o Renascimento. Mas isso vai aparecer posteriormente nos seus ensaios. Vai aparecer, se não me engano, em 1956. A ação de Morro e outros ensaios. Então, ele vai construindo esse arcabouço. Mas a tese sobre o Bazan, ela se aplica no autocomentário, na superação do cinema mudo, dos valores estéticos do cinema mudo, embora ele já... Por exemplo, o cidadão Keane em Clima, ele é visto como uma possibilidade de síntese. Em 1949, ele reassiste nesses festivais que ele vê de cunho cultural na Europa, e ele vê que o cidadão Keane envelheceu. Que a grande obra que estaria para ser realizada segundo esses princípios que o Bazan vai estabelecer, o Bazan vai pensar, vai dizer, que o cinema é história de personagens... Um bom cinema, ele é realizado a partir de uma unidade, de uma indissociabilidade entre a técnica e o roteiro, a forma e o fundo, o sujeito e o estilo. E isso vai, cronologicamente, vai se materializando na crítica do Paulo Emílio. Eu ainda não identifiquei tão claramente ainda o papel desse crítico, o Burov, estou investigando, mas que é interessante. Mas ainda não é uma coisa tão clara para ele, que se manifeste textualmente nos seus ensaios, que vai acontecer em 49. E por isso que, cronologicamente, ao dizer que ele assiste e diz que essa conferência, essas páginas são uma verdadeira aula, são essas as sugestões, ele mesmo da pista. É claro que tem também a importância do colecionismo do Langlois, que vai fazer parte das suas iniciativas de prospecção e preservação e restauro e difusão. Então, não sei se eu consegui responder, mas é um grande apanhado. Mas eu acho que é justamente essa recepção tardia dos textos do Eisenstein. Pelo menos elas não se manifestam diretamente nos seus textos. Posso estar enganado. Tipo, amanhã eu posso mexer numa caixa lá e descubro outro documento. Entendeu? Mas até hoje, até agora, até onde está. Tchau. 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 Tchau.